Bom meus queridos aqui do canal, tudo bem gente? Vamos estar fazendo com você um procedimento fácil para que você possa retirar essa mensagem enjoada que está aparecendo aqui ao lado no seu TV Box. Isso está acontecendo em quase todos os Box MXKs, os piratão, né? Os Shigling, vamos dizer assim, está acontecendo com todos eles. Gente, isso aí é devido a uma atualização de software que o aparelho fica solicitando toda hora. Então existem várias formas de você retirar isso aí. Vamos testar com você aqui, juntamente com você, algumas formas dessas e depois no final vamos estar deixando um feedback aqui com você. Beleza? Então acompanhe comigo até o final que você vai ver comigo passo a passo como que eu consegui reverter essa situação. Uma das coisas que eu te peço, antes de a gente prosseguir para o vídeo é que você inscreva-se no canal, ative o sino, compartilhe com mais pessoas e estamos tendo um sorteio de um aparelho, né? Um aparelho aí de Champions Play, 300 e poucos canais aí. É só você deixar comentário. Pode comentar quantas vezes você quiser, beleza? E lembrar vocês também que o sorteio será no canal Paula Trabac. Então vocês têm que estar inscritos no canal Paula Trabac e no canal Edson Trabac, todos lá. Beleza, meus queridos? Então, gente, vamos agora ao que interessa. Deseja comprar o seu receptor de televisão? O seu aparelho, o seu celular, enfim? Chama nossos dois parceiros, vendedores, nosso amigo aí, João Rei dos Decos e o nosso amigo Edson Receptores. Pode chamar um dos dois, que esses dois eu garanto. E o número deles está em todas as descrições dos meus vídeos. Um dos últimos links está lá, está lá, no caso, o número deles. E o grupo do WhatsApp que eles fazem é vendas. É sempre bom você participar do grupo, que assim tenha testemunho lá de pessoas que comprou e o produto chegou. Então, se você aí, mesmo você ouvindo falar, ouvindo eu falar que eu garanto e tal, então lá no grupo, pelo menos, você vai ter testemunho de pessoas que comprou e o produto chegou. Beleza? Então vamos ao vídeo que interessa. Daqui a pouco eu chego no final aqui, falando para você o feedback final. Tamo junto! Gente, quem está passando por essa situação aí no seu TV Box, eu vou arrumar um jeito agora de resolver isso aqui, beleza? Vou trazer um vídeo aqui para vocês para resolver esse problema aqui. Não é só uma TV Box, não. Várias TV Box estão passando por isso aqui, certo? Não tem nada de ação, você não começou a instalar nada, você simplesmente está fazendo o passo a passo. Então, acontece muito isso aqui? Fique ligado no canal, que breve, breve teremos novidade aí. Configurações, vai até aplicativos. Vamos achar aplicativos aqui, apps, né? Vamos aqui em apps. Vamos pegar o aplicativo que fica mandando aquela mensagem. É esse aplicativo aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Está bem mais embaixo. Deixa eu subir um pouquinho aqui, rapidinho. Ele está segundo... Ele está como arquivo de update, tá, gente? Ele é um update. Esse update, ele faz que o aparelho fique recebendo notificação direto. Vamos achar aqui, está aqui perto, aqui embaixo, aqui, ó. Aqui, esse azul aqui, ó. Update software. Software update. Bate ok nele. Aí você vai vir aqui, ó. Em notificações aqui. Normalmente, ele deve estar marcado aqui, telefone, ó. Você vem aqui e desmarca. Beleza? Desmarquei. Desmarquei. Saí. Né? Agora, deixa eu sair de novo para a tela inicial. Deixa eu voltar lá no menu de novo. Vamos lá em configurações. Vamos lá embaixo em configurações, ali em apps de novo. Vamos pegar o aplicativo aqui, apps. Vamos achar ele de novo, tá, gente? Para ver, para confirmar se realmente a notificação sumiu ou não. Quando entra nele aqui, novo aqui, você pode observar que aqui está aqui. Nenhuma permissão concedida. É isso aqui que fica causando aquele, aquele indo e vindo no seu TV Box. Agora eu vou testar aqui e no fim do vídeo ele vai trazer um feedback para vocês, beleza? Vamos aqui, gente, para mais uma, mais um teste aqui, que eu estou fazendo com o aplicativo. Vamos aqui agora para configuração novamente. Deixa eu voltar aqui, configuração. Vamos encontrar o aplicativo, né? Vamos encontrar o aplicativo aqui, apps. E vamos estar fazendo aqui, achando o aplicativo que nós estamos tentando modificar ele, né? Deixa eu achar ele aqui abaixo aqui. É isso aqui, ó. É o software update. Dá um toque sobre ele. Ele ainda já está com a permissão de novo aqui. A gente tira essa permissão aqui, ó, e ele continua com a permissão. Automaticamente ele faz por conta. Ó, vamos ver aqui, ó. Vamos aqui em avançado. Modificar a configuração do sistema. Não, eu coloquei aqui não. Então você vem aqui e deixa não, marcado não ali, ó. Certo? É, vamos ver aqui a memória. Ela está limpa já. Vamos para as permissões. Vamos retirar de novo essa permissão daqui. Que é o aplicativo sem termos, tá? Agora vamos ver agora a outra parte aqui. Vamos sair daqui, né? E vamos fazer um teste. Daqui a pouco eu te mostro aqui de novo. Bom, gente. Aqui estou com mais um sistema aqui. Fiz dois testes, como estava mostrando para vocês. E não resolveu. Agora vamos fazer o último teste aqui, ó. Vamos vir aqui em configuração novamente. E futucando aqui eu descobri uma coisa. Vou te mostrar agora aqui. Que talvez você encontre no seu também. Tudo é semelhante àquele aplicativo. Tudo é referente ao aplicativo. Esse modo desenvolvedor seu, ele tem que estar ativado. Aqui embaixo aqui, ó. Modo desenvolvedor. Se o seu não tiver ativado, o que você vai fazer? Você vai ver o próximo vídeo que eu vou fazer. Que eu vou falar como é que você ativa o modo desenvolvedor. Mas você vem aqui em modo desenvolvedor. Você vem aqui nessa parte aqui, ó. O meu estava assim, ó. A atualização automática do sistema. Estava marcado aqui, ó. Eu vim aqui e desmarquei a atualização automática do sistema. E automaticamente vou fazer um teste e vou finalizar o vídeo com o feedback. Se realmente funcionou ou não. Beleza? Então, como que ativa, Edson? Esse modo desenvolvedor nos TV Box. Então, eu vou fazer um outro vídeo ensinando você a ativar. Beleza? Tamo junto. Vamos, amigos. Agora eu vou fazer um vídeo para você aqui te mostrar como é que você faz para ativar o modo desenvolvedor no seu TV Box. Você vai vir aqui, vai abrir o menu e configurações. E você vai vir até nessa parte de configurações aqui, onde você encontra todas as configurações juntos. Beleza? Primeiramente você pode ver que o meu está já ativo, já o modo desenvolvedor aqui, ó. Mas eu vou vir aqui, se o seu não estiver ativo, eu vou vir aqui sobre o telefone. Vou bater um ok. Vou descer até o número da versão. Vamos descer até o número da versão ali embaixo ali, ó. O número da versão bate vários ok, ó. Não é necessário, você já é um desenvolvedor. Então, se você não for um desenvolvedor, não tiver a função ativa, você vem aqui e bate em cima do número da versão várias vezes assim, ó, ó. E vai ativar a versão. Quando ativar, vai aparecer a mensagem, você já é um desenvolvedor. Beleza? No meu caso aqui, aparece essa mensagem, porque eu já sou, então não preciso. Então, se você não é, faça esse passo a passo que eu vou, que eu te ensinei aqui, que eu tenho certeza que você vai conseguir ativar a versão desenvolvedor do seu TV Box. Beleza? E o que eu fiz para ativar? Dessa forma. Por que, Edson? Porque eu estou testando a opção que eu te mostrei no vídeo anterior, né? Que é retirar a atualização automática do sistema, como eu te mostrei no vídeo anterior, deixar desmarcado. Beleza? Então, meus amigos, vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Muito obrigado e show! Bom, meus amigos, como você acompanhou o vídeo aí que eu te mostrei passo a passo, certo? Você observou que só foi a última coisa que deu certo. Eu ir lá, em modo desenvolvedor, e retirar lá a atualização do sistema automática. Aí o aparelho parou de aparecer aquela mensagem. Faça isso no seu aparelho também, que eu creio que vai dar certo. O aplicativo é um pouco temoso. A gente tirava ele, as notificações, as permissões, o aparelho voltava de novo. Então, ele estava meio temoso. Então, eu tive que ir lá no modo desenvolvedor do TV Box para fazer essa mudança aí. Edson, eu não sei fazer esse modo desenvolvedor, ativar ele. Então, fica comigo no vídeo, no próximo vídeo, que eu vou ensinar você a ativar o modo desenvolvedor no seu Box. E serve para qualquer tipo, celular, entre outros arquivos aí, tablet, qualquer aparelho de Android, é dessa forma aí, beleza? Tamo junto, muito obrigado e show!